A Olimpíada Brasileira de Matemática entregou prêmios aos vencedores da edição de 2019 depois de dois anos sem a premiação pública por causa da pandemia. A cerimônia foi ontem em Salvador, na Bahia. Félix se interessou pela matemática ainda jovem, no trabalho como artista plástico. Quando voltou para a escola para concluir o ensino médio, fez a Olimpíada Brasileira de Matemática e levou para casa a medalha de ouro. Minha esposa e meus filhos sempre foram eles que me incentivaram para voltar a estudar. Aí eu resolvi fazer o EJA e um bom dia disseram para mim que tinha uma prova da Olimpíada. E resolvi fazer a prova e ganhei uma medalha de ouro. E hoje estou aqui. Amanda, de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, foi buscar em Salvador, na Bahia, a medalha de ouro que conquistou na Olimpíada Brasileira de Matemática de 2019. Fiquei muito feliz. Meu pai começou a me elogiar, ficou contente. Disse, essa é minha filha, sabe? Aquele orgulho que os pais ficam. Mais de 18 milhões de jovens de todo o país participaram da 15ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. Das mais de 54 mil escolas inscritas, 49 mil eram públicas. A competição é voltada para estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Depois de dois anos sem realizar cerimônia de premiação por conta da pandemia do coronavírus, a Olimpíada de Matemática entregou as medalhas dos vencedores da edição de 2019. Ao todo, 579 alunos de todo o país foram condecorados. Quase que um voltar à vida e poder conviver com essas caras entusiasmadas, pessoas jovens, cheias de talento e com um futuro brilhante à frente deles. Isso é uma enorme alegria para todos nós. Então, vamos lá.